Ei seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis na cor vermelha Coloque a cor que você quer para o próximo vídeo Vou primeiramente estar criando uma nova conta no Roblox Sim gente, essa é a data do meu aniversário E eu já sei o nome perfeito para essa conta Super original, não é mesmo? Bom pessoal, já criei a minha conta e fiz o meu avatar E bora para o primeiro jogo O jogo se chama Puma Land, pessoal Esse jogo daqui Bom, é bem fácil Você só precisa estar pulando aqui tudo que esse molequito aqui está falando Você vai pular tudo que ele fala Ele vai te levar para essa parte dos contratos Porque você é muito chique E vai ter que estar assinando um contrato aqui com esse moço Que é o Wilson, seu Wilson aí Você vai clicar para estar assinando o contrato Vai pular de novo tudo que ele está falando E para você conseguir o item você só precisa esperar abrir essas caixinhas São só duas caixinhas e você vai abrir elas E depois disso você já vai estar ganhando seu bandage com o item grátis, pessoal Bom, já abri as caixas e agora a gente vai estar conferindo o item O item, pessoal, é esse bonezinho vermelho que eu achei ele muito legal Inclusive eu já vou usar ele até o final do vídeo Bom pessoal, o próximo jogo se chama Computer History Museum Acho que é assim que fala Esse jogo daqui É bem fácil, pessoal Assim que você entrar, você vai ver que tem vários portais aqui em volta E você vai procurar o portal que está escrito Ocean Que é esse daqui, que é o portalzinho do mar E você vai ser mandado para essa praia Você só precisa seguir nessa reta Sempre do lado deste barquinho Está vendo que tem esse barco aqui? E você só vai precisar agora começar a nadar Do lado deste barco, tá? É só isso Você vai ficar andando aqui Cuidado para você não sair muito de perto do barco Fica bem do ladinho dele Para que você consiga estar chegando onde a gente precisa E aí o que você vai fazer? Depois que você passar o barco, ó Está quase finalizando Você vai andar mais uns 10 segundinhos para frente Você conta até uns 10 E vai esperar o bandeja aparecer E quando aparecer o bandeja Significa que você já ganhou o seu item Olha, o meu ainda não apareceu Agora apareceu, olha Então quer dizer que eu já ganhei o meu item E eu vou conferir agora ele O item que a gente ganha nesse mapa É esse colarzinho aqui Olha que colar bem bacana Vamos para o próximo jogo, pessoal O jogo se chama Robloxian High School Esse jogo daqui Bom, pessoal Assim que você entrar no mapa Você só precisa estar seguindo onde eu estou indo Chegando aqui Você vai estar entrando aqui nessa parte, pessoal E vai ter que estar sentando nessa terceira cadeira aqui Você vai sentar nela E esperar uma chave aparecer ali atrás Enquanto isso, pessoal Se você está assistindo o vídeo até aqui Eu te desafio a comentar a palavra Chapéu aí nos comentários Quero ver quem está assistindo o vídeo completinho Que eu vou estar dando coraçãozinho, hein, pessoal? E já não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Rumo aos 200 mil inscritos E deu o tempo certinho de eu estar pegando aqui a minha chave Vou pegar aqui essa chave E agora a gente vai precisar estar descendo aqui na parte desse zelador E a gente vai passar por aqui E vamos estar desbloqueando essa porta Depois disso, a gente só precisa começar a descer E vai ver um portal aqui no final Esse portal vai nos levar para um parkour, pessoal Esse parkour daqui A coisa que você precisa fazer Que é bem simples É estar concluindo esse parkour É só isso, pessoal Lembrando, tomem cuidado Porque não tem muito checkpoint nesse jogo Então se você acabar morrendo Você pode voltar o jogo inteirinho Então vai indo devagarzinho Para que você não perca Não é tão comprido O parkour é até que de boa Só que ele tem algumas partes Que tem algumas coisinhas Que elas somem Por exemplo, essas pipoquinhas aqui Elas começam a desaparecer Então toma cuidado Para você não cair, ok? E aí você só precisa finalizar Todo este parkour Eu vou estar acelerando o vídeo Para que a gente termine ele mais rápido E assim que você chegar nesse final, pessoal A única coisa que você precisa fazer É entrar nesse portalzinho E pegar aqui o nosso colar Que já vai estar nessa parte Nesse mapa a gente consegue três itens Esse daqui com o colarzinho E além dele a gente consegue Um conjuntinho com uma roupinha Olhem só que lookzinho bonitinho Eu gostei muito dele, pessoal Vamos então agora para o próximo jogo Que se chama UGC Plaza Code Esse jogo daqui Bom, pessoal Assim que você entrar dentro do mapa A primeira coisa que a gente vai vir É nessa parte da loja Clicando aqui a gente consegue ver Os dois itens Que os dois são vermelhos, pessoal E a gente tem esse cabelo Que ele custa R$1.777 E esse outro que é o de gatinho Que está custando R$1.000 moedinhas Mas como que eu pego essas moedas, Milka? Bom, vamos lá que eu vou explicar Primeiramente Você consegue ficar aqui É ficar Porque a cada um minuto Você ganha uma moeda Então cada minuto Que você ficar aqui paradinho no jogo Você vai ganhar uma moeda Que nem a que eu acabei de ganhar, tá, pessoal? E aí se você ficar no tempo necessário Você já consegue estar pegando as moedas Mas também tem uma rodada Essa rodada você ganha até A cada oito minutos Que você fica aqui dentro do mapa Você ganha essa rodada aqui Que você pode ganhar mais rodadas Mais moedas E até mesmo uma face grátis, pessoal Então ela é bem bacana E ela é bem útil também, né? Além disso, pessoal A gente tem aqui a parte dos códigos Tem a parte de criar Mas a gente tem que reivindicar Vários criadores fazem aqui E colocam códigos no grupo deles Lá no Twitter Então se vocês quiserem Vocês podem procurar algum desses Do próprio criador do jogo Que ele sempre está lançando códigos aqui De moedinhas, ok, pessoal? Mas eu não tenho esses códigos aqui Para mostrar para vocês, gente Bom, pessoal E vamos também agora aproveitar Para já estar testando aqui os itens, né? Então a gente tem essa opção aqui de tente Que a gente consegue estar clicando Para a gente estar testando já o item Dentro do jogo mesmo Olhem só como ele fica Muito bonitinho esse cabelo Óbvio que eu estou com boné Então não dá para ver a partezinha de cima Mas ele é de Maria Chiquinha Muito fofo E o outro que é esse daqui Que é de gatinho, gente Olhem só esse acessório Que fofo Eu achei ele também muito bonitinho, pessoal Vamos então agora para o próximo jogo O próximo jogo, pessoal Se chama O GC Don't Move Esse jogo daqui Vamos estar entrando dentro dele E assim que você entrar dentro do mapa, pessoal Você pode clicar na opção de obter o GC Aqui, nesse botão amarelo E aqui você consegue ver todos os itens Mas a gente vai focar nos vermelhos O primeiro vermelho é esse aqui Que é o de barquinho Que ele custa 888 De horinhas Temos também esse aqui Que ele é da POMNI Mas ele não é 100% vermelho Tem esse daqui Que é o do Gatinho Que a gente viu no outro jogo Mas também temos cabelo vermelho, gente Que ele custa 777.777 Inclusive tem até um cabelo rosa novo, né? Mas a gente está focando aqui no vermelho, pessoal E como que a gente pega esses pontos? Basicamente, a cada meia hora que você fica aqui Você ganha uma vitória E ganha 20 mil pontos, pessoal Então é só você ficar a cada meia hora parado Mas também tem o temporizador pessoal Que a cada meia hora que você sozinho fica parado Você ganha 5 mil pontos Um é do server inteiro E o outro é só do seu timer, ok? Além disso, você também tem esses botõezinhos Que aparecem que você ganha uma pontuação Olha, ele tem 230 pontos E aí eles aparecem direto Então ajuda também a ir mais rápido Tem também os pads igual dessa menina Que é só você clicar aqui na opção dos ovinhos Que você consegue estar comprando eles Com aquelas vitórias que a gente consegue E aí a pessoa vai você equipar ele Que eles também te ajudam bastante Além disso, a gente tem a roleta Que se a gente rodar, a gente pode ganhar Além de prêmios A gente consegue ganhar horas Vitórias E mais algumas coisas que podem ajudar ali Pra você estar conseguindo mais fácil, tá? E também tem o diariamente Que esse daqui basicamente São alguns prêmios Que se você logando durante 7 dias Você vai ganhando Então eu já consegui pegar O meu primeiro troféuzinho E além de códigos, pessoal Existem alguns códigos Eu coloquei alguns aqui Que estavam falando aí na internet Mas olha, de todos Eu testei ao total de 3 códigos, tá? Esse do Hair Hype Eu já tinha conseguido uma vez Mas ele acho que já não tá mais funcionando Mais um que deu certo Foi esse daqui que é o Troll Então testa aí esses daí E vê se funciona com você E aí você vê se tá funcionando Porque sempre tá tendo vários códigos diferentes Lá no grupo do criador Vamos agora para o Click for UGC Esse jogo daqui, pessoal Dentro deste mapa A gente primeiramente, pessoal Vai tá procurando aqui, ó Os UGCs Nesse cantinho Esse amarelinho E a gente vai tá Conferindo os itens A gente tem esse vermelho E essa marreta ali vermelha E tem até uma face, pessoal Que ela é vermelha, né? Ela tem esses roxinhos aqui Todos vermelhinhos E se vocês repararem, pessoal Cada um deles tem uma quantidade de cliques específicos Então tem uns que são 700 Outros que são quase mil Enfim Então todos eles têm uma quantidade específica, tá? E aí você precisa ver a quantidade de cada um Pra você tá conseguindo pegar os cliques Os cliques basicamente é ficar clicando na tela Tá vendo que fica aparecendo, ó, um clique e tudo mais? Conforme você for clicando na tela Você vai contar ali em média de um clique por segundo, né? E o que eu recomendo é você usar aqueles autocliques Que aí você pode ficar e ficar e ficar tranquilo Ficar horas aqui no jogo, tá? E não se preocupar, tá? Mas enfim Outra forma também que a gente tem Pra acelerar esse processo Porque ficar clicando aqui toda hora também enche o saco, né? A gente pode também tá comprando esses ovinhos Cada ovinho tem uma quantidade de cliques Que você precisa pra tá coletando E eles acabam te ajudando acelerando esse processo Então eu recomendo bastante que vocês usem ele Além dessa roleta Que a cada uma horinha, olha, tá aqui, ó 59 minutos Você consegue tá ganhando aqui uma quantidade de cliques Você pode tá ganhando mais de mil cliques De uma vez só E aí te ajuda bastante E tem um código agora, pessoal Que no dia que eu tô gravando tá disponível Que chama Update 2024 Tá até aqui em cima E é só você tá colocando em Claim Que você vai tá ganhando, pessoal Muitos códigos, ó Espera um pouquinho carregar e foi Eu ganhei 8 mil códigos É bastante códigos, né, pessoal? E eles ajudaram bastante Então usa esse código aí Pra você conseguir mais desses cliques Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau